Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Que prazer é estar falando com cada um de vocês. Eu sou Fanny Garrido, padrinho do time Brasil. Aquele time que representa todos os nossos atletas agora nesse momento muito especial que estamos vivendo. Pra mim é uma honra poder estar aqui apoiando os nossos atletas. Estou fazendo esse trabalho porque acredito muito no poder transformador do esporte. A gente faz isso voluntariamente. Quer saber por quê? Porque a gente ama o esporte. A gente tem paixão pelos nossos atletas. E, acima de tudo, paixão pelas nossas cores, pelo verde e pelo amarelo. Olha, Rio 2016, ano olímpico. É uma semana importantíssima pro time Brasil. Afinal de contas, nossos atletas vão nos representar aqui, na nossa casa. Minha função é convocar você a fazer parte desse time e fazer uma torcida inesquecível pelos nossos atletas. Estou aqui de todo meu coração pra trazer também a força da galera lá de cima, da Amazônia, do Norte. Pra dizer que a gente está junto com o time Brasil. Vamos juntos, vamos torcer com o time Brasil. Então vem junto com a gente. Eu sou o time Brasil. Faço a parte desse time. Sou o time Brasil. Força, time Brasil. Eu sou o time Brasil. Tamo junto, Brasil. Eu sou o time Brasil, com certeza. Eu sou o time Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto